E qual é o seu maior sonho? Ser jogador de futebol. As chuteiras velhas nos pés demonstram a humildade de cada criança que sonha em ganhar o mundo jogando futebol. E é aqui, embaixo do viaduto do bairro do Coque, no Recife, que mais de 100 crianças de 9 a 17 anos participam do projeto de futsal Resgatando a Infância. Todo o material chegou através de doações, coletes, bolas, tudo com muito sacrifício. A bola tem um poder incrível de transformar sonhos em realidade. E é com a bola nos pés, treinando aqui nesta quadra de futsal no bairro do Coque, no Recife, que a esperança dessas crianças se renovam a cada dia e eles buscam dias melhores. Seu Eduardo foi idealizador do projeto e ele conhece muito bem todas as dificuldades para manter as crianças na quadra. A dificuldade é muito grande, porque aqui não chega ajuda financeira de ninguém, mas a gente tenta fazer o que pode, né? Para que essas crianças tenham alegria, elas sintam alegria. E como é que a gente pode enfrentar toda a dificuldade para dar alegria para uma criança? Então são coisas que a gente tem que olhar nosso coração, como é que está diante de nosso coração. Nosso coração tem que estar alegre para que seja doado para essas crianças. Nós temos que assumir um outro compromisso maior com esses jogos, mas precisamos de muita ajuda. Jadson, hoje é jogador de futsal, está de férias e também ajuda o projeto, porque acredita num futuro melhor para as crianças. Faz dois anos que eu estou nesse projeto, eu agarrei, gostei do projeto. Então, esse projeto está desde 2014 com o Eduardo. Graças ao Eduardo eu consegui agarrar esse projeto. Como eu falei, eles vão sair muito craque aqui desse projeto, resgatando a infância. E como é assim, levar um projeto como esse, com tantas crianças, as dificuldades, né? A gente já está percebendo aqui que existem muitas dificuldades, mas mesmo assim vocês não desistem. Não, nós não desistem, porque a dificuldade existe na vida da gente. Só que a gente tem que jogar a dificuldade de lado e ir para o objetivo maior, que é fazer o bem, que é fazer a alegria das crianças. E o esporte, o futebol, que traz essa alegria para eles. E quando a pergunta é, qual o seu maior sonho? A resposta é uma só. Eu pretendo realizar muitas coisas. Primeiramente, fazer faculdade para que eu possa jogar em profissional, como os Hudson. Meu sonho é ser jogador de futebol, conhecer vários ídolos, né? Conhecer vários jogadores craques, né? O sonho é esse. Jogador de futebol, né? A gente já se inscreve aí, para ser igual a Cid lá. Os pais agradecem pela iniciativa do senhor Eduardo em acolher as crianças da comunidade do COC. É um projeto muito bom, porque tira os meninos da rua, porque aqui é um barro muito violento, tem muita violência. E pelo menos aqui, ele se interte, aprendendo a profissão, como meu menino também, ele joga aqui e também treina lá no esporte. Ele agora vai para o sub-11, que é Jefferson. E eu adoro isso aqui. Ele, se for possível, passa o dia todo aqui na quadra. Não lembra nem de comer. Graças a Deus, primeiramente a Deus, depois a Eduardo e o biscoinho aí, né? Que foi que levou ele no menino para o esporte. Graças a ele. E essa quadra aqui é tudo para eles, né? Graças a Deus. Foi tudo de bom esse projeto aqui. Bem que começou esse projeto, que você vê os meninos como estavam. Então, se não fosse isso, estava tudo por aí afora, maluqueirando, perturbando os meninos. Graças a Deus, esse projeto. E depois do término do treino, é hora do almoço. Tudo preparado com muito carinho, pelas mães que acreditam no sonho de cada criança. Você pode pisar onde quer Que você se sente melhor Na areia onde o mar chegou A ciranda acabou de conversar E ela é, e é praeira Segura bem forte a mão E é praeira Vou lembrando a revolução Vou lembrando a revolução Mas as fronteiras já desarradão O Brasil ativou O Brasil ativou O Brasil ativou O Brasil ativou Segura bem forte a mão Arratando o tempo É praeira É praeira